Galerinha, sabe o que isso me lembra? Meu pai uma vez ele fez um desse na parede toda pra prender vários passarinhos. Mas o que ele fazia? Ele comprava um monte de passarinho, colocava ali, cuidava e depois soltava na natureza, porque ele não gostava de ver os bichinhos presos. Muito legal, né?